Olá Umbanda! Olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato de Aliança e seja muito, muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, obrigado, gratidão, seja muito bem-vindo, te peço uma oportunidade, se inscreve já no nosso canal, clica no sininho, tá tudo aqui ó, aqui, por aqui, pra se inscrever, clicar no sininho, pra ser notificado a cada vídeo que a gente suba. E eu descobri recentemente que, de fato, o YouTube só tá notificando pra quem clica no sininho mesmo, senão eles não notificam, a gente sobe vídeo e fica, Deus dará. É ruim isso, mas enfim. Pra você que já é da família Devaneiros, pra você que acabou de se inscrever, que acabou de chegar, eu vou dar aqueles 5 segundos pra que você já clique no like, que é muito importante, muito mesmo, aqui pro nosso trabalho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Clicando no like, subindo o som, ponto de subida das entidades. Música Adeus, caboclo vai Amada, verde, caboclo vai Adeus, caboclo vai Amazã virgem, caboclo vai E os passarinhos de casa, alegre Com a mata, virão, que mora, meu pai E os passarinhos de casa, alegre Com a mata, virão, que mora, meu pai Gratidão Pra quem não é da doutrina do Caboclo Mirim A Umbanda da Escola da Vida Cabeça de Abaré Guaçu é um grau hierárquico É o sexto grau em sete graus possíveis Dentro da escola de Umbanda do Caboclo Mirim Obrigado, obrigado por clicar no like É muito importante clicar no like Enfim Vamos falar um pouquinho E hoje a minha intenção aqui Não é nem falar de Umbanda, é bater mais um papo Porque, veja, assim A gente já tá Um ano e meio, quase dois Um canal A gente já colocou um montão de vídeo A gente já muitas vezes A gente percebe, assim, que a família de Van Nails Ela não para de crescer O que é maravilhoso O que é ótimo E junta esse fato Ao fato de eu perceber que a família de Van Nails Ela acaba sempre se ajudando De um jeito ou de outro Um fala com o outro Quando a gente tá fazendo live É muito gostoso ver Que às vezes uma pergunta que vem Um outro irmão já falou Já respondeu Até já indicou vídeos da gente Então O que eu queria aqui Falar hoje com vocês São duas coisinhas muito simples Eu tenho muita vontade Muita mesmo Muita mesmo De tirar o nosso contato Aqui Só pelo canal do YouTube E trazer Pra realidade Eu tenho muita vontade de conhecer Saber Quem são aqui Quem são os irmãos Os filhos da família de Van Nails Então Conhecer um pouquinho da história de vocês E pra isso Primeiro eu faço um convite Que agora no dia 8 8 do 4 Domingo agora No ginásio da Moca No ginásio da Moca A partir das 13 horas Vai ter uma homenagem Ao caboclo Arrancatoco Caboclo Arrancatoco A entidade De pai Félix Nascentes Pinto Que é O fundador Da Da Tupauca do caboclo Arrancatoco Que é a sede do primado do Brasil A Federação de Umbanda Terreiro onde eu estava Até recentemente Quando me desliguei Pra poder Tocar o nosso terreiro E Mas eu estarei lá Eu O nosso pessoal A senhora Tia Leã Vai estar lá O bebê Tia Leã Deve ir ao final Então quem quiser Quem puder Tá feito o convite Ginásio da Moca Às 13 horas No domingo Agora Dia 8 do 4 De 2018 Legal? O segundo convite Que eu quero fazer É no dia 22 do 4 Dia 22 do 4 Acho que é um domingo Às 14 horas Eu vou estar em Diadema Diadema Eu vou estar junto Com o pai Beto Angeli Pai Beto Angeli Do canal Umbanda Só Umbanda A gente vai estar junto No terreiro dele Batendo um papo De Umbanda Simples assim Então A gente marcou as duas horas Dá pra você almoçar E encontrar com a gente Enfim Quiser levar um café Um bolinho A gente vai ficar satisfeito E lá a gente vai Falar de Umbanda Debater Umbanda Abordar alguns temas De Umbanda Abrir pra todo mundo Bater um papo Falar Pra nos conhecermos Pra nos integrarmos mais Então Tá feito aí O segundo convite Dia 22 do 4 Quem quiser mais informações Quem tiver vontade Mas olha Vontade mesmo Me deixe saber nos comentários Que aí a gente vai combinando Eu vou divulgando Quando estiver chegando mais perto Vou ficar muito feliz Muito mesmo Feliz em conhecer E saber um pouquinho mais De cada um de vocês Vocês não sabem o quanto Eu fico feliz De ver a nossa audiência Nossa união Nossa parceria É maravilhoso Além disso Tudo Eu não sei se Se eu estiver viajando Vocês tem total direito De me falar Aliás peço Que eu faça Mas eu estava pensando Recentemente Vocês acompanharam Quem é mais antigo De canal Acompanhou A gravidez Da senhora Tia Lian Quando o bebê Tia Lian nasceu O crescimento Do bebê Tia Lian Vocês sabem Tanta coisa Da gente Que eu comecei A pensar Em não só Falar De Umbanda Aqui no canal Mas de repente Criar Um Criar Um outro Não um outro canal Mas criar Além do Devaneios Criar um vlogzinho Para quem não sabe Vlog Esse pessoal Que grava Falando no dia a dia Mas enfim Não com Porque não é o nosso foco O Youtube não é a nossa vida É só um complemento Mas só para vocês saberem um pouquinho mais da gente Não sei se vocês tem Interesse em a gente contar Como é que Como é que andam as coisas Para nós Por exemplo Agora A gente está mudando de casa Agora A gente está procurando espaço do terreiro Tem as coisas No escritório Que eu chamo carinhosamente De sala da justiça Para quem não sabe Eu sou advogado Enfim Então tem tanta coisa aqui Que vai acontecendo Na nossa vida E que passa batida E quem vê aqui o vídeo Não sabe o que está acontecendo Então De repente Não sei Se quiser a gente pode abordar mais Abranger um pouquinho mais O nosso A nossa vida Dentro óbvio De alguns limites Estabelecidos Claro Até porque logo mais Vai mudar o cenário Do devaneios Não porque vai virar Um cenário profissional Mas o cenário Das lives Mas por conta De que a gente vai estar Morando em outro lugar Então lá Vai ter as Já achei o espaço Onde eu vou fazer As lives Está lá bonitinho Enfim Fiz um Modestamente Um negocinho legal Para Para fazer As nossas lives Nossos encontros Enfim Então é isso É isso Que eu queria Falar Bater esse papo Saber um pouquinho De vocês Eu não sei de onde De onde são todos vocês Eu sou de São Paulo Capital Sempre morei aqui Em São Paulo Capital Então estou acostumado Com trânsito Estou acostumado Com poluição Não tem muito Para onde correr Embora Eu Trabalhe Próximo Do Próximo De onde eu moro Ainda assim Se eu estou falando Com vocês Estou parando Estou parando Estou parando Aí quando eu paro Eu consigo olhar Para vocês É É chato Mas é É o que tem para hoje Se não tem o ideal Então fazer alguma coisa Nesse sentido Enfim Quais são os hobbies De um pai de santo Ou pelo menos Desse pai de santo O que eu gosto de fazer Eu nem gosto De falar que o Palmeiras Não tem mundial É porque de fato Não tem Enquanto o Corinthians Tem dois Time grande Time gigante Potência mundial Quero acreditar Que domingo A gente vai atropelar O Palmeiras Vamos ser campeão Paulista Bicampeões paulistas Mas tranquilo Enfim É isso Meus irmãos Gratidão Meu axé Meu axé Desculpa não ter falado De um banda Hoje quase nada Ou nada Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço